Alien vs Predator Eu nunca vi na época Eu já assistia os filmes Logo depois que eu assisti os filmes Eu queria jogar com o Predador Eu queria ter algum tipo de experiência com o Predador E esse jogo ele te possibilita isso Você joga com o Predador e você mete a porrada nos aliens É o que é o mais da hora Porque apesar de gostar da franquia Alien Eu sempre odiei os aliens E não gostei deles Eu gostava dos humanos regaçando os aliens Metendo porrada E você realiza isso com o Predador Você tem vários tipos de armas que você pega Ao longo do caminho E ele é tipo um Final Fight na época Então isso que agrada também bastante Naquela época os jogos de Final Fight Eles faziam muito sucesso Eu lembro desse jogo como ninguém Porque quando eu era criança Esse era o único jogo que era o mais difícil de achar na época E eu conseguia achar uma fita pirata dele E quando eu achei essa fita pirata dele ainda E eu jogava ela igual um louco Ninguém tinha essa fita na rua E assim, ninguém conhecia o jogo Praticamente Somente eu que gostava da série Já desde pequeno sou fã da série Somente eu que conhecia E olha, eu me acabava de jogar Esse é um jogo que eu gosto de 1993 E aí 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 Obrigado.